O Rio vai encher aqui, vai estourar aqui, pede pra todo mundo tirar o carro, pede pra todo mundo tirar o carro. Estamos aqui com a vereadora Edir Salles, a presidente da comissão da saúde, Manu e o Paulo. Fazendo a nossa parte. A GCM me protegendo de uma vereadora. Agradeço a todo esse pessoal, enalteço cada um deles e digo o seguinte, aqui o cidadão é que manda. Não tô nervoso, tô sossegado e vamos agora falar com quem? Com o Edir Salles. Estivemos agora no incidente, mas veja bem, eu não estou preocupado, nós estamos fazendo um trabalho aqui sério e vamos aqui com a GCM agora, torcendo levado para evitar transtorno. senhor presidente, eu quero aqui ler aqui esse texto da bancada do PT. senhor presidente, no dia de hoje, após reunião da comissão de saúde, mais ou menos um cidadão alto intitulado de vampiro, que todos desta casa já conhece pelos ataques agressivos e recorrente a diversos vereadores. Por isso, senhor presidente e demais vereadores desta casa, gostaria de solicitar que fossem tomadas providência para impedir que esse seu conhecido como vampiro entre no pé da Câmara Municipal e demais espaços em que estiverem ocorrendo atividades do Poder Legislativo Municipal. Essa presidência adotará de imediato a seguinte medida, ele está proibido de entrar no prédio da Câmara, então ele não mais entra no prédio da Câmara, então essa é a medida que essa presidência vai tomar, protegendo a honra dessa casa e dos vereadores de uma forma. da Câmara Municipal. Mas não dá pra enquadrar, ele é muito alto. Não posso entrar? Tem certeza? Ó, de novo aqui, não posso entrar. Não vou arrumar... Vamos aí na Corregedoria, tentar entrar e levar pra Corregedoria, mano. Então, eu preciso falar com a Edith Salles. Como é que eu faço? Então, eu vou falar com você, mas eu não vou fazer isso. Então, eu vou proibido entrar pelo... Eu tô aqui, ó. Vocês sempre me perguntam se eu vou no protocolo, só mais nada. Só no protocolo entregar essa aqui, ó. Tô aqui de novo, proibido entrar na Câmara de Vereadores e eu preciso levar aqui o documento. Praticar minha... E agora, como é que eu faço pra levar os documentos? Como é que eu faço pra levar os documentos? Não pode entrar. Não pode entrar. Não pode entrar. Infelizmente, não tem autorização. Não tem autorização. Boa tarde. A Câmara acaba de vir no equipamento do Ministério Público e continuam bloqueado aqui pra entrar na Câmara de Vereadores. E a GCN tá aqui fazendo a parte dela. Eu queria registrar aqui que a Edir viu que foi um teatro. Eu não falei nada, eu não fiz nada e a Edir estava lá. E a gente está solicitando dela, literalmente, essa verdade. E eu agradeço aí a força. Eu só peço para você, de coração aqui, que você faça o que tem que ser feito. Porque eu estou sendo proibido, está na Câmara, por aquele incidente que eu não provoquei. Você estava lá. Isso realmente não é necessário. Então, a gente está lá. Ninguém pode ser proibido de entrar na Câmara, ninguém. Você é um cidadão comum, você é uma pessoa participativa que defende a região. Defendemos, defendemos. Defendemos juntos a região, então iremos analisar e afirmar o rio. Eu falo com o Paulo, então, para a rapaz. Vamos, fica lá, porque eu estou falando. Eu falo com o Paulo, mas é uma decisão, você está com a missão. Vamos. A CIDADE NO BRASIL